O Félix vem para o City, eles não estão satisfeitos, compraram o Dybala, o Alain e agora vão contratar o Félix. Empatou o Everton, é bom por um lado, isto só mostra a força e a capacidade do Everton, o Liverpool neste momento é o líder do campeonato e o Everton bateu-se bem, vamos embora, Lazio, Leeds e Newcastle, Chelsea, é a meia final da Liga Europa, o que é que ganha do Lazio e do Leeds? O Leeds que eliminou o Benfica, no estádio do Newcastle, hoje, pode-se fazer história, quer dizer, hoje não, porque ainda há outra mão, né, mas começando aqui uma parte da história, fazendo uma boa exibição, fazendo um bom resultado, para depois irmos a Stamford Bridge tentar limpar a eliminatória. A equipa de Picareta Martins, com o Nick Pope na baliza, Kieran Tripper, Coatas, Zagadu e Lodi, o quarteto defensivo, meio-campo com Zacarias e Renato Sanches, do meio-campo para a frente, tem Gabi Gol na direita, Pote no meio e o Zobolain na esquerda, Gonçalo Ramos é o ponta-de-lança, que vem com, né, com ritmo de golos, marcou dois na partida anterior, bem moralizado e é a aposta no jogo de hoje, Chelsea de Rudo, Kulitz, está a fazer uma época bem melhor que a época passada, época passada inclusive ficou fora da Liga dos Campeões, mas esta época está um pouco melhor, ainda é com a hipótese do título, mas tem aqui também na Liga Europa uma hipótese de conquistar troféus. O Gullit vai usar o Mendy na baliza, Rich James, Christensen, Twanzeb e Ben Schuyl, uma defesa a 4 também, parece-me, com Kanté, Avert, Ziyech, Mount e Pulisic no apoio a Lukaku, capitão de equipa, Lukaku. Não deu para motivar muito, mas deu para motivar qualquer coisa, o Newcastle vem numa série boa, de 4 vitórias consecutivas, e o Chelsea tem andado a tremulicar, né, uma derrota, uma vitória, uma vitória, outra vitória, ou isto vai dar muito bom ou vai dar muito mal, não há meio termo, pontos com uma ação FM e depois escreves os comandos. Olha o Tripper, oportunidade para o Newcastle, passa a bola para trás, ele queria fazer o quê, Elias? Olha o pontapé de Cândido para o Zobolai, bate no segundo posto, corta, corta, Avert, insiste Trippier, Poates, Zagadu, Poates, Zacaria, Gabigol, tem o apoio de Trippier, não há fora de jogo, Gabigol tem espaço, vai ser, não é? Corta ali Kanté, providencial. Gabi, linda, bola lá para o Zobolai, cuidado que este minuto com espaço é perigoso, dá a bola para Renato, Renato mete no Lodi, Lodi pode ir à linha de fundo fazer o cruzamento, Tu, quase Gabi fazia o primeiro. Vantagem lá do lado esquerdo quando se consegue fazer, não é? Bons cruzamentos, há o ponta de lança na área, mas Gabriel Barbosa aparece sempre, não é? Nas sobras, então é... Ganhamos muito quando sai dali um cruzamento da esquerda e estamos a trabalhar novamente por lá, Renato Lodi procura novamente espaço para o cruzamento, do Gonçalo! Ramos! Vamos! Vamos! Que golo, homem! Mas se o jogo está longe de estar terminado, né? Temos que aproveitar, vamos ter mais oportunidades. Gabi, pode fazer o segundo, defende o Mendy! Meu Deus! Se ele mete para o meio ali, aí... Na frente, na cara do golo, o Gabi vai ter que tentar marcar. Só faz uma chapelada. Toma! Ai, o Colates! Ui! Ui! Uuuu! Ah! Não acredito! O que é que é isto, Gonçalo? Estoura a bola, miúdo! Já tu o que é que o Gonçalo acaba de perder! Era a vantagem do 2-0, abrimos 2-0, amigos! Eles quebravam, a gente estava ao gestor infinito! Acabava que a iluminatória... Podemos acabar com a iluminatória na primeira mão! O que é que vamos fazer? Vamos falhar oportunidades destas neste jogo, e depois lá em Sanford Bridge vamos nos lixar, amigos! Depois vai ficar feio a coisa! Olha o Chelsea com o Maison Mount, corta com o Atas! Zacaria, constrói o novo... Ui! O Bolai perdeu a bola, vai ao Chelsea para o lado direito! Atenção, Maison Mount, dá a bola para o Lukaku, Lukaku para o Pulisic! Pulisic já atrás para o Averte! A volta... Com paciência a equipa do Chelsea! Nossa! Que jogado! Vão ver? Só uma oportunidade que eles tiveram! É gol, pronto, é isto que eu falo! Não se pode desperdiçar oportunidades daquelas! Quanto a equipas como o Chelsea! Estamos em cima do... Ui! Zacaria, não percas a bola para o Lukaku, mas senão não tens que o comer vivo! Boa, Koatis! Grande antecipação, Gabi! Lá vai o Lukaku, pode ser o último lance da partida! Pó! Tegolo! Vamos! Parque novamente do Lukaku! Puta! Tinha que aguentar mais um pouco, olha o Chelsea livre para a Zeech, Maison Mount, pode empatar o Chelsea, a bola para o cima! Agora aguento-te a coração! Renato, linda bola nas costas para Gabi, pode ser o terceiro! Vai ser! Meu Deus! Não perdi! Quero tomar ele, senhor árbitro! Parou o contra-ataque! Olha como eles têm as linhas dele juntas, amigos, porque são super subidos! Toma! Gabi, 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 Gabi! Olha o 3-1, Vitinha! Gabi, não há fora de jogo! Vitinha no meio! Já está! Vamos! Vamos! Baixo, cara! Toma! 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 Eles estão aqui na armadilha! Toma! Anda, 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 Maduek! Anda, Maduek! Vai embora, music! Vai embora! Na jogada da tua vida! Meu Deus! Cuidado! Não! Se não é que eles têm poucas, mas aproveitam tudo, amigos! Como é que o Calafiore aqui não impede o passo ali, amigos? Era aqui que tinha sempre pedido! Dá para o 4! Dá para o 4! Os gols fora não contam! Vamos embora, Maduek! Gabi! Gonçalo! Pode ser! Meu Deus! Mano, como é dito a defender? Foda-se! Mano, se o meu povo tivesse defendido só metade, a gente não tinha sofrido nenhum golo! É melhor alguma vantagem do que nenhuma! Até... Se nós formos eliminados, com certeza nos vamos lembrar deste jogo da primeira mão! Porque é lamentável! Lamentável as oportunidades criadas, aquilo que nós criámos, construímos neste jogo! Era para ter dado muito mais golos! O Chelsea com menos fez mais! Entenderam? Será que rodamos a equipa toda, chato? O problema é que podemos não ganhar ao Fulham e sermos eliminados na mesma... Da Liga Europa! Entende? Isto é... É uma situação... Temos que tomar uma decisão! Porque nós temos ainda a possibilidade até de... Chegar ao 5º lugar! O Liverpool que empata o City que ganha! O City... Tem que estar, né? 3 pontos apenas do City! O... O Chelsea pode fazer 80! Ah, estamos a ser dominados pelo... Pelo Fulham! Eles têm... Nós temos mais posse! Mas não conseguimos criar um lance de perigo junto da baliza deles! Tem valido o Neto! Maxima! Linda Bo... Meu Deus! São muito bons! Normalmente começam sempre bem os jogos! Mas depois têm dificuldades em fechá-los! É pá! Nossa! Que bem jogado, amigos! Pão! O Elocke na jogada! Aproveitar a oportunidade! Bola para Maxima! Novamente no Elocke! E depois de primeira! A pôr o Pocco numa situação muito favorável de golo! E golo do Newcastle, amigos! O Newcastle soma mais 3 pontos! 66, amigos! Mantemos... Cara, aumentamos a distância para o Arsenal para 5 pontos! Ok? É muito bom! E... De certa forma, temos menos um jogo com o Everton! E ganhando o jogo que temos em atraso! Podemos ultrapassar o Everton na tabela! E ir para o 5º lugar! Brentford 1, Tottenham 1! Newcastle 2, Fulham 0! Leeds 0, Everton 1! Aston Villa 2, Brighton 0! Nós vamos entrar como não tivéssemos vantagem! Em Stamford Bridge! É tal história, né? Do pau de dois bicos! Que tu entras da mesma forma! E... Se dá mal! Tu vais dizer... Caraca, por que é que não jogaste mais difícil? Ainda para mais de 3 desvantagens! Pai, se eu entro mais defensivo e perco na mesma... Vamos dizer que... Simplesmente devíamos ter jogado da mesma forma! Então há sempre essa história! Mas aqui não há segundas oportunidades, né? Temos uma oportunidade... E se falharmos a nossa abordagem... Simplesmente estamos fora da Liga da Alp! É duro! Mas é assim! Vida de treinador, né? Não há segunda chance! Chelsea de Ruud Gullit com o Mendy na baliza! Rich, James, Christensen, Foyt e Schwell... Avertz, Kanté, Mount e Pulisic... Verna e Lukaku... Confirma-se então! 4-4-2! A equipa do Newcastle com o Neto, Piper, Colatis... Zagadu, Lodi... Zacaria, Gabriel Barbosa, Vitinha, Potes, Bolai e Gonçalo Ramos! Maia-final da Liga Europa... Este jogo dá o acesso... À final! À finalíssima! Será que o Newcastle vai marcar presença na final? Nossa equipe é... É muito ofensiva para aquilo que eles vêm fazer... Mas... Bora! Não risco! É golo ou é fora de jogo? Meu Deus, o senhor árbitro! Fora de jogo! Havia falta sobre o Gonçalo! Luatão! Há falta, amigos, aqui! Falta! Falta! É ele que mete o Gonçalo fora de jogo! Não sai cruzamento! Não sai! Vão pro caralho, mano! Não pode sair! Tem um afetado por lesão... Depois tem o Triper a jogar uma merda... Tem o Potes a jogar uma merda... O Gonçalo Ramos a jogar uma merda... São uma série de candidatos a sair... Não vou ter que pôr um membro, não chato! Ele está a ser afetado por lesão... Se vai estar ali a limitar defensivamente... Então aí é que se a gente sofre mais uma, acabou! Meu Deus, amiz o que está a jogar o Chelsea! Esquece! Estádio cheio! É foda, mano! Sabe o que é o ponto mais negativo neste momento da nossa equipa? O cansaço! Se chegarmos ao prolongamento temos mais uma! Para sair o Triper! É agora! Neto! Tudo lá para cima! Bait! O que é que eu vou fazer? Vou baixar estes dois aqui... Não está com um, amiz! Eles estão-nos a comer vivos! Eles não marcaram porque simplesmente o Neto está um Deus na baliza... E que nos conseguiu adiar aquilo que... Se a gente não alterar vai ser praticamente o... O que pode acontecer é eles continuarem a se marcar e a gente ir para penaltis e temos depois... Irmos apelar aos Deus da sorte... Também, porque é necessária... Nos penaltis a vitória! Mas nós podemos ganhar esta merda no prolongamento... Eles estão a vir para cima! A gente simplesmente tem que ir ao caio! Então deixa-os vir! Deixa-os vir! Temos que fazer aqui uma armadilha! E tentar explorar! Simplesmente vamos usar o 4-4-1-1... Com o Gonçalo Ramos nas costas do Wilson... E... O Vitinha como construtor de jogo defensivo... Zacaria com média recuperador de bolas... Boa, meu fã! É arriscado, mas... Acabou por dar certo! Gonçalo, não perda a bola, por favor! Lodi! Bolai! Toma! Gonçalo! E agora? Já está o Ussu nas costas! Marca! Vamos! Vai buscar! Vai buscar! Tanto tempo não houve, meu! Tanto tempo não houve! Vamos! Não deixa! Guarda redes! Memphengod, amigos! Olha esse meme, fã! No que está a jogar, amigo! Coisa do maluco! Mano, estes dois... Eu podia recuá-los também mais! Só que também se eu recuo mais... Eles... Ainda com mais gente vão subir! O puta tiro do canto! É que defesa de neto! Mano, se este neto não é goda... Eu sou o quê? Não! Meu Deus! Eu vi a rede abanar! O que é que eu estou a ver? Não pode! Meu Deus! Atira-te para o chão! Está no tempo, senhor árbitro! Pelo amor de Deus! Não deixe-lhe cruzar! Vamos, amigos! Vamos! Vamos! Estamos na final! Let's go! E tem mais, senhor! Gonçalo na assistência para o Wilson a marcar o gol, né? Como a gente desenhou lá no balneário. Tivemos tão poucos jogos, senhor! O Chelsea foi demolidor, sabe? Só um neto, de facto, inspirado. Não tem como, tipo... Os nossos centrais, a nossa defesa teve muito bem também. O Chelsea já jogava muito bem a bola, gente. O Chelsea já jogava muito bem a bola. Construí muito. Teve muitas oportunidades. 24 remates, 12 à baliza. 2 pontos a 6 de out de ex-gui. E apenas um golo marcado. Há, de facto, muito mérito para quem defendeu hoje. Foi de pena o meio-campo não ter estado melhor também. A Ubitinha. Falta o Renato Sanches, certo? Neste jogo, provavelmente. Sentimos a falta do Renato. O Madu é que também não entrou muito bem. Isto é, para defender, não é propriamente aquilo que ele mais gosta de fazer. Os bola é muito desgotado. Fala. 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 Fala.